Olá amigos e amigas, estamos aqui em mais um vídeo e hoje vamos falar sobre como fazer contas de soma de cabeça esse é um vídeo que vai ser publicado no seusaber.com.br e o mesmo assunto está sendo tratado em texto em um artigo do seusaber.com.br que inclusive encontra-se, o link encontra-se aí na descrição do vídeo então vamos lá, para ilustrar esse vídeo eu vou trazer dois exemplos o de 85 mais 93 e 112 mais 206 nesse caso 85 mais 93, se for pedir para você somar esse valor o que você vai fazer? você tem que montar a continha aqui e somar, realizar a soma da direita para a esquerda no caso 5 mais 3, 8, 8 mais 9, 17 então daria 178 essa conta e o mesmo nessa outra conta, você somaria 2 mais 6, 8 0 mais 1, 1, 2, 2 mais 1, 3 que daria 318 no entanto você olhando assim, no papel é fácil mas de cabeça você pode meio que achar difícil e complicado porque você teria que fazer isso mentalmente essa conta mentalmente e essa aqui também mentalmente com 3 casas desse mais, fica mais complicado ainda então o que é a dica que eu deixo para você? assim a princípio, quem nunca praticou pode ser um pouco complicado ou complexo porém, se você puder treinar um pouco, você vai perceber que é muito simples essa técnica que eu utilizo há muito tempo e acredito que vai ser muito útil para você então vamos lá, primeiro nesse exemplo aqui, 85 mais 93 como eu falei, se você for fazer de cabeça essa conta você acaba se perdendo por causa desses números quebrados então qual que é a dica? Desmembrar os números quebrados em números inteiros por exemplo, em vez de você fazer você tem que fazer isso tudo de cabeça 85 mais 93, você vai desmembrar você vai tirar o 5 do 85 para deixar 80 que vai ficar 80 isso tudo de cabeça e 93 você vai deixar 90 lembrando que você tirou 5 e tirou 3 tem que deixar do lado então, aí 80 mais 90 é uma conta fácil de você fazer pois 8 mais 9 é 17 e 0 mais 0 é 0 então 170, isso e lembrando que você deixou 5 e 3 do lado 5 mais 3 é 8 então você vai somar com os 170 isso de cabeça vou pegar um pouco o foco aqui mas a gente já regula dá 178 compreende? então fica muito fácil então você qual que é o segredo? primeiro, você desmembra tira, isola os números quebrados para deixar inteiro lembrando que a gente isolou 5 e mais 3, 8 a gente tirou do lado 8 ficou 80 mais 90 170 com mais 8 que a gente deixou 178 isso pode ser feito facilmente de cabeça e o mesmo desse lado a conta parece difícil olhando de falar assim ah, faz de cabeça aí 112 mais 206 o que você vai ter que fazer? mentalmente você vai ter que perceber ah, vamos arredondar no caso aqui para baixo então vamos arredondar 112 para 100 lembrando que ficou 12 e aqui o 206 arredondando também para baixo 200 lembrando que ficou 6 então a gente isolou você pensa poxa, eu já isolei 12 com 6 18 agora fica fácil 100 mais 200 de cabeça 100 mais 200 é 300 e mais os 18 que a gente deixou 318 entenderam? é muito simples fazer isso de cabeça você sempre arredonda para um número inteiro daí você faz a soma separada 12 com 6 se vai de cabeça 12 com 6 18 e 100 mais 200 também de cabeça que é 300 aí você lembra que você deixou 18 então 300 mais 18 vou colocar aqui mais 18 318 ok? como falei assim quem nunca quem não tem muita familiaridade com a matemática pode achar um pouco estranho ah, como é que eu vou vai ser complicado mas não é faz uns testes aí para você ver pega alguns números pede para alguém falar alguns números quebrados aí você arredonda independente tipo, né sempre arredonda e você vai perceber que é bem fácil de fazer essas contas de soma de cabeça ok? espero que tenham gostado da dica para ler mais sobre o assunto tem como eu comentei no início do vídeo tem aí na descrição do vídeo o link que eu explico passo a passo esses dois exemplos no seusaber.com.br ok pessoal? abraço e até o próximo vídeo tchau